Agradecer o carinho de vocês, a compreensão, a paciência e o amor. Mas principalmente Deus pode fazer esse agradecimento pela mão de vocês, todas as vossas bênçãos que vocês precisam, vocês merecem. Eu sempre falo e falo para todos que me sintam muito agraciado por Deus. Pelo chamado que me deu, pela família que me deu, principalmente pela comunidade que agora eu cresci, aprendi a conhecê-lo mais e caminho junto com vocês. Na verdade, a gente se sente mais abençoado e vocês são os grandes mestres para mim, e como eu devo ser um bom cristão. Obrigado, meu querido, de coração. Eu queria lembrar aqui e pedir também um pouquinho, a gente sempre tem que pedir alguma coisa, eu queria pedir também para os nossos familiares que não estão aqui, pela minha mãe que se encontrou com a entrada, eu queria que as nossas orações também ajudassem a se recuperar da sua saúde, pelo meu irmão que está trabalhando, pelo meu irmão que não pode estar, e pela minha filha, que continuou os estudos também, mas nós estamos prontos. Mas, o coração dele também, de certa forma, está presente aqui junto com o meu, com o meu ameiro, com o Guilherme, com o meu irmão, com o meu apanhado, com os meus filhos. Rezando, quero agradecer a Deus por tudo e bom que ele me deu. Eu queria lembrar do meu pai, que como sempre eu falei, quando o meu pai ficou muito diferente, já no final da sua vida, foi justamente quando eu comecei o meu estudo na teologia, e a última vez que eu consegui conversar com o meu pai, ele justamente me perguntou, como está o estudo? Como é que está a tua caminhada? Eu falei, pai, está tão difícil, não sei se eu vou continuar. Geralmente, naquele momento, eu tinha uma série de dúvidas, e a última palavra que ele me disse foi, não desista. Foi a última vez que eu soube alguma coisa do meu pai. Eu acho que tudo isso aí, essas marcas, esses sinais, essas bênçãos que Deus dá na vida da gente, a gente tem que ficar para poder conversar com ele e falar assim, poxa, como a gente fala com ele, né? Como eu preciso trabalhar muito mais para poder tentar recompensar o público de um que nos dá. Mas, quando eu penso naquilo que podemos e devemos fazer, novamente vocês estão presentes. Porque esse ano, a gente está se propondo a fazer um grande ano missionário. E os padres de virar como sozinhos não conseguirão fazer. Mas os padres, os padres de caras, os que cabem em vocês juntos, podemos fazer grandes coisas. Então, eu vou pensar bastante para que nós possamos, com bastante coragem, trabalho, energia, poder fazer tudo isso. E, por fim, agradecer, né, tantas pessoas, tantas pessoas que eu vim deem, agora há pouco, que me deram formação, professores, orientadores, mas eu não poderia deixar de entrar e sempre agradecer, e novamente pedindo a ajuda do Deus, Nossa Senhora, para fazer esse agradecimento por mim, é a paz do poder de vir. Como ele falou, são 40 anos de caminhar. Talvez ele me conheça mais do que eu mesmo, amigo. Ele que me chamou para o japonato, ele que me caminhou e sempre me deu os conselhos, me deu os puxões da orelha até hoje, às vezes sonho, né, mas, se não fosse pela perseverança dele, por exemplo, dele, eu, por certeza, também não teria chegado aqui me colocando a serviço do Pouco de Deus. Queria, por fim, pedir uma bênção. Vocês sabem que a igreja tem muitos diáconos santos. E um que não foi diáconos, porque ainda não existia ainda a igreja constituída, mas ele é um padroeiro dos diáconos, pelo seu serviço na sua vida, foi São José. Lá, o meu nome é José, é Marcio José. E eu, desde pequeno, que não tinha uma ordem de idade, ganhei dos meus pais uma pequena imagem de São José, de Gesso, que ainda tem hoje bem em casa. Nem a catumina, nem a quebrada, como eu mesmo, que o meu esposo já tudo tem. Aí são 50 anos e mais. Às vezes que eu vejo aquela imagem, eu me lembro de alguém que não tem nenhuma palavra dele na vida, mas tem uns gestos tão bonitos, gestos de silêncio, gestos principalmente de serviço, por isso que ele faz o velho dos diáconos, que eu muitas vezes queria ser comigo. Sei que é impossível, mas que ele me ajude, orando por ele, pela sua intercessão, para que eu possa ter uma vida assim. Muito menos falar coisas, e muito mais trabalhando, e lutando pelo Evangelho, pelo seu filho Jesus. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Aplausos Está trazendo uma coisinha. Deixa eu ver que a pessoa do barco está trazendo. Nem sente que é. Aplausos Mas nem é. Mas nem é. Mas se eu for capaz de deixar o caminho, bonito, é senão que o nosso trabalho, às vezes, não foi dessas coisas. É claro que nós aqui hoje não podemos levar o caminho, mas, sinceramente, vamos fazer para você algo que mostra que você, com todas as suas limitações, com todos os seus trabalhos, suas indicações, está por aí o caminho. Aplausos 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 Toda pessoa que trabalha, toda pessoa que se dedica também, precisa de um certo momento de lazer. E esse momento de lazer sempre tem que trazer um certo pouco. Para que a gente possa ser deligado e para que você nunca esqueça daquele que derramou o seu sangue para o resgate da humanidade. Todas as vezes que você tiver o seu ar com cheio do ar e provar um pouquinho do que está vindo aí, se lembra da tua missão é derramar o seu sangue. Aplausos 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 Mas tem uma coisa muito mais agora séria muito séria que você não pode nunca esquecer seus compromissos Bem sério para você nunca esquecer seus compromissos e quando daí não fica com aquele maldito celular não fica com o celular também que você não fica com o celular mas que você registre tudo o que se dá e faça seus planejamentos em nome das duas comunidades praticamente as três luz, defesa e medo receba aí uma pequena ameaça mais Aplausos 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 Obrigado. Só tem sentido em nossa vida se a gente direta uma união contínua e dinâmica com Deus e com Nossa Senhora. E essa união contínua se chama oração, que agora recebemos pelos dons da vocação. Amém. 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 Surgiu um grande sinal do céu, uma mulher divertida de sol, com a rua de baixo de seus pés, e na cabeça uma coroa, com a luz e com o bará, perfeito é quem te virou. Nos consagramos, ó Mãe, nos consagramos, ó Mãe, nossa rainha.